Som da minha vida, ó Deus, encontra tudo sobre mim, me examina e me prova, obtenha uma imagem clara de quem eu sou, veja se eu tenho feito qualquer coisa de errado, e então me guia em direção à vida eterna. Procura-me completamente, ó Deus, e conhece o meu coração, testa-me e conhece os meus pensamentos ansiosos, e veja se há em mim algum caminho mau, e me conduza pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23 e 24. Oração de rendição Pai, pela fé eu escolho entrar em sua presença celestial. Eu recebo a sua aceitação, amor, misericórdia e graça. Eu estou de pé diante da vitória na cruz. Eu recebo seu perdão, justificação e purificação. Obrigado porque você me veste com vestes brancas de justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Pai, eu escolho te dar permissão total para você fazer o que for necessário para me mudar e me transformar na imagem de Jesus. Eu te dou permissão total para você fazer o que for necessário para você fazer o que for necessário para me purificar, me refinar e me restaurar a minha condição eterna original. Pai, eu escolho negar a mim mesmo e render o controle da minha vida a você. Eu te dou a minha consciência. Eu me arrependo e renuncio tudo que tem corrompido a minha consciência. Me direciona e me proteja através da minha consciência, por um fluxo de reverência e temor do Senhor. Eu te dou o centro da minha razão. Eu me arrependo e renuncio toda dúvida, incredulidade, racionalismo, ceticismo e cinismo. Me limpa de toda falsa doutrina, filosofias e ideais. Eu te peço que você renove a minha mente e restaure a minha razão. Use a minha razão para interpretar os seus pensamentos e entender os seus caminhos. Eu te dou a minha imaginação. Eu me arrependo e renuncio toda a imagem que eu tenha visto, que tem poluído a minha mente. Eu te peço que você apague com o sangue de Jesus toda a imagem negativa. Purifica e restaura a minha imaginação. Restaura a minha tela, a minha visão e revelação. Eu te dou o meu coração, o meu subconsciente. Eu me arrependo e renuncio a toda a fortaleza negativa. Crenças e sistemas de valores, maldições, palavras, doutrinas e mecanismos de defesa. Eu te peço que você limpe toda a memória negativa. Purifica e restaura e reprograma o meu coração com a sua verdade, com seus valores e com meu destino eterno. Eu te dou a minha vontade. Eu te dou e renuncio todo o pecado, rebelião, teimosia, vontade própria, controle, medo, dúvida, incredulidade e indecisão. Te peço que purifique e restaure a minha vontade e a minha coragem, perseverança e ousadia. Use a minha vontade para fazer a tua vontade, através da obediência e da verdadeira adoração. Pai, eu rendo meu espírito, alma e corpo a você. Eu declaro que Jesus é o Senhor das portas da minha vida. Eu volto para esse reino disposto a cumprir a sua vontade e propósito e manifestar a glória da sua presença em mim e através de mim, manifestando a autoridade e o poder do seu reino através de mim e ao meu redor.